Olha, eu sempre fui um cara com uma vontade de ser um atleta de ponta. Eu nunca fui um cara que tinha muita resistência ou era o mais rápido, mas eu sempre tive muita inteligência para o esporte. Então, eu joguei futebol muito bem e se fosse me equiparar alguém hoje, eu seria o Neto. Apesar de ser São Paulino, o Neto chegou a jogar no São Paulo. Era aquele cara mais pesado, mas tinha muita inteligência de bater a bola. E hoje, que eu tenho filhos pequenos e sou muito envolvido no esporte, no Clube Pinheiros, eu tenho uma frustração de não ter sido um atleta de ponta. Eu joguei Paulo Aquático no Clube Paineiras, no Morumbi, durante 2, 3 anos, na minha adolescência. Meus amigos chegaram a fazer parte da seleção brasileira, vários dos meus amigos. A gente até se reúne até hoje dentro do Clube Pinheiros. Os filhos dos técnicos da minha época, o próprio técnico do Clube Pinheiros hoje, foi meu técnico lá atrás, então eu tenho bastante envolvimento para o esporte. Uma forma de contribuir com o esporte é tentar incentivar os atletas, tentar levar um pouco de cabeça empresarial para esses atletas. Eu direto trago os atletas para se reunir comigo em um dos restaurantes que eu sou investidor, que não é o Tranvia. Direto no Clube eu chamo os atletas para um bate-papo, porque a vida de atleta é muito dura. O atleta amador, o atleta profissional sofre se ele não chegar ao topo. E quando ele chega ao topo, essa carreira é curta, então você não sabe até onde ela vai. Então o que eu tento levar para o atleta é ele aproveitar esse momento de estresse, de treinamento, de dedicação e transformar isso aí para o mundo empresarial. Eu vejo que o cara que foi atleta na adolescência, na infância, até na juventude, ele tem uma capacidade muito bacana de lidar com o mundo empresarial hoje em dia. E é isso que eu tento transformar para os jovens de hoje. Adoro estar com os atletas, levo meus filhos quase que todo dia para ver os atletas no clube. A gente se envolve lá no vôlei, no polo aquático, na natação, no atletismo, tentando levar os atletas que hoje já tem, alguns com patrocínio, alguns com redes digitais bem desenvolvidas, e mostrar que ele precisa ampliar esse leque de opções para ter um futuro melhor, para tentar transformar, levar inspiração aos jovens, às crianças do país, que precisam hoje de educação, dedicação e uma esperança de vida bacana no país. Acho que o esporte é um caminho excelente para o jovem se dedicar a alguma coisa, se apegar e ter uma perspectiva de vida melhor.